Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma cobertura espelhada para qualquer tipo de bolo É uma cobertura muito bonita, muito fácil de fazer, muito versátil Você pode usar para várias ocasiões, para vários tipos de bolo Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa cobertura Então já separei todos os ingredientes e vem fazer essa delícia juntinho comigo A gente vai começar hidratando a gelatina e ela vai ficar aqui hidratando enquanto a gente dá continuidade na nossa receita Aqui na descrição do vídeo está direitinho a quantidade de água que você vai usar para hidratar a sua gelatina Na minha panela eu vou colocar o açúcar A água E o leite condensado Eu vou levar ao fogo até começar a ferver Quando começar a ferver eu desligo o fogo E aí eu vou acrescentar a gelatina hidratada Não precisa levar essa gelatina no micro-ondas É só jogar aqui nessa mistura Como está bem quente a gelatina vai se dissolver normalmente sem nenhum problema Aqui eu tenho chocolate branco nobre Chocolate de boa qualidade Que eu vou usar para fazer essa cobertura O ideal é você fazer com chocolate nobre Mas também dá certo com chocolate fracionado Vou pegar minha mistura ainda quente e jogar por cima do chocolate branco E vou deixar descansar sem mexer por 5 minutos Depois desses 5 minutos eu venho com um fuê e vou misturar para incorporar tudo Nessa parte aqui é importante você não bater e sim misturar Se você bater vai fazer bolhas na sua cobertura E aí quando você jogar ela por cima do bolo Essas bolhas vão ficar aparentes na sua decoração Você pode colorir a sua cobertura Aqui como exemplo eu estou usando esse corante aqui vermelho E aí você vai adicionando o corante na sua cobertura De pouquinho em pouquinho Até chegar na tonalidade que você deseja Você pode usar a cor que você quiser Você pode usar o corante em gel Você também poderia usar corante em pó Para a gente se certificar de que não ficou nenhum gruminho de chocolate A gente vai peneirar essa cobertura espelhada Então passa numa peneira só para se certificar de que não ficou gruminho de chocolate sem se derreter Depois de ter peneirado a sua cobertura Você precisa esperar ela esfriar um pouco, tá bom? Se você tiver um termômetro culinário na sua casa O ideal é você ir medindo a temperatura E esperar chegar até 35 graus Aí você já pode jogar por cima do seu bolo Agora se você não tiver um termômetro também dá para fazer Vai tocando no recipiente Vai sentindo como é que está a temperatura da sua cobertura Ela não pode estar nem muito quente E nem esfriar completamente Se ela estiver muito quente Corre o risco de danificar o seu bolo E se ela estiver já completamente fria Ela vai endurecer E vai ficar difícil de você cobrir o seu bolo Quando ela estiver morninha Você já pode jogar por cima do seu bolo Agora é só cobrir o nosso bolo Aqui eu estou cobrindo um bolo caseiro Mas você pode usar essa cobertura Para todo tipo de bolo E também pode usar para mousse de corte Fica muito bom E essa cobertura toda que sobrou Que está caindo na assadeira A gente não joga fora Você vai pegar e guardar Num pote bem fechado Com tampa na sua geladeira E aí na hora de você usar novamente Você vai esquentar em banho-maria Até voltar a derreter E vai esperar esfriar novamente Até chegar a 35 graus Para você cobrir outro bolo Que cobertura mais maravilhosa Para você usar essa cobertura Ela é uma cobertura muito fácil de fazer Não tem erro Você só precisa seguir exatamente as medidas Que eu deixei aqui na descrição Para você não errar na proporção da sua cobertura Feito isso você não vai ter dificuldade nenhuma De fazer essa cobertura É uma cobertura que rende bastante Se você faz bolos pequenos Assim como eu De 20 centímetros Você consegue cobrir aí 4 bolos com essa cobertura E você também consegue cobrir bolos maiores A sobra da cobertura dura muito bem Na geladeira Por 30 dias Num potinho bem fechado Você consegue aí deixar ela armazenada Na geladeira por 30 dias Ou você pode congelar Por 90 dias Você também pode usar essa cobertura Para fazer decorações Para fazer aquela lateral do bolo escorrendo Fica muito bonito Então aí é muito versátil Ter essa receita anotada na sua casa Para você usar nos seus bolos Se você gostou dessa receita De cobertura Deixa aqui nos comentários Que outro tipo de receita Você gostaria de ver por aqui no canal E aqui na descrição do vídeo Também você vai encontrar Outras sugestões de vídeo Para você assistir, tá bom? Para você que me assistiu até aqui Muito obrigada pela sua companhia Um grande beijo para você E eu te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau